anos, muito fundo fecha, qual é a real disso tudo? Tipo, tem mais fundo bom, mais fundo ruim, pouca coisa presta, você tem que realmente fazer aquela pescaria? Sim, tá, porque o que acontece a gente, quando a gente olha basicamente fundos de investimento, a gente tem alguns vieses, tá, comportamentais tem o famoso viés da sobrevivência. Quando você entra numa corretora sabe, qualquer, as melhores corretoras, vou ter os melhores fundos você tá olhando sobrevivente, muito fundo não dura seis meses porque é aquele famoso, gente, querendo ou não, o início da sua lâmina importa muito pra um fundo, pra mostrar, pra olhar você pega um fundo que começou em janeiro de 2020 provavelmente ele não existe mais, mas tem muito fundo que começou em março, abril de 2020 porque pega o fundo e você dispara na lâmina então tem muito disso, e quando a gente tá olhando esses melhores, a gente realmente tá pegando sobreviventes, é um viés totalmente comprovado e tem muita bizarrice como eu comentei, assim, sabe tipo, a grande maior parte é isso é um produto feito de qualquer forma porque assim, gente, até ontem tá, vamos tentar ser bem sincero a gente chama Selic de dois dígitos sabe, qualquer produto, ninguém sabe o que era Selic as pessoas olhavam, poupança, tá rendendo seis por cento qualquer fundo M, pra não falar outra coisa consegue render nove com uma Selic a 14 sabe, então é muito fácil no banco vender e o banco não precisa fazer nada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau.